Como deixar um homem excitado? Você sabe? Talvez você saiba, né? Mas existem algumas maneiras diferentes de enlouquecer o homem ao ponto de sentir muito tesão. E o primeiro é o que eu vou te dizer agora, tá? Sendo bem direto ao ponto, cozinhar nua, jogar videogame nua, ver um livro nua. Isso mesmo, tá? Fazer isso, né, em qualquer momento do dia a dia, né? Normalmente você faria de roupa, faça ficando nua, tá? Se certifica de que ele vai ver isso, isso vai fazer ele morrer de tesão. Sim, homens gostam de ser observadores, né? De um momento onde ele sempre sonhou em ter esse tipo de momento. Todo homem, todo homem, tá? Tem esse sonho de ver, tá jogando videogame enquanto a mulher tá nua do lado dele, sabe? Nos filmes e nos grandes sedutores, os grandes garanhões, representam esse tipo de imagem, né? Tô jogando videogame, ela tá pelada, tô lendo o livro, ela tá pelada, lendo o livro na minha frente. Então, sensualiza. Tudo aquilo que vai fazer com roupa, faça, sem roupa ou seminua. Ai, mordi a língua aqui, puta que pariu, quase paro de falar. Então, assim, faça isso, né? Vocês vão dar risada lá no comentário, né? Eu sei. Então, faça isso. Ou seja, seja uma mulher sensual dentro de casa, tá? Isso vai fazer ele ficar excitado no dia a dia. Outra coisa que vai excitar o homem, o seu homem, né, diariamente, pra que ele não se acomode e pare de ter aquele fogo por você, é mandar uma mensagem pra ele perguntando, preta ou vermelha? Cara, isso vai deixar ele intrigado, né? E deixa ele escolher. Mas não diga por que vai escolher essa cor, tá? À noite, principalmente, surpreenda ele com uma lingerie na cor escolhida. E isso vai fazer com que ele fique pensando que sempre vai ter um joguinho, né? Quando você fala preto ou vermelha, ele vai imaginar coisas. E aí você espera ele com a escolha que ele fez. Cara, isso excita o homem, tá? Essa brincadeira de escolha é onde você surpreende ele. Número três é tirar uma selfie sexy e mandar pra ele acompanhado de uma mensagem bem inocente, como curtindo a preguiça aqui em casa. Escolha um ângulo, tá? Valorize mais a parte que você mais gosta. Não mostra tudo, tá? Mas deixa ele instigado. Ou seja, aquela camisa parecendo um pouquinho da calcinha, sabe? Do pijaminha. Ou aquele pijaminha bem curtinho. Isso excita o homem. Mas quando é um homem tem intimidade com você, tá? Então, você precisa fazer isso e não ser vulgar. Não é tirar uma foto pelada. Não é tirar uma foto de calcinha com a bunda pra câmera, não. É tipo, sabe aquele pijaminha curtinho? Tira a foto e fala, ai, preguicinha. Sabe? Ou seja, aí se espreguiçando. Isso vai fazer um contexto sexual mais inocente ao mesmo tempo. O homem gosta dessa sensualidade com inocência. É isso que nos excita mais. Inocência com sensualidade. Ou seja, não é minha intenção. Foi sem querer. Entendeu? Prova disso é que nos filmes, aquela cena da mulher na biblioteca subindo a escada, ops, sabe? Ou abaixando pra pegar alguma coisa e sem querer a bunda fica basicamente a amostra. Isso é uma cena clássica de filme. É inocente sensual. Entendeu? O número quatro é quando você encontrar, tá? Ao se abraçarem, dá um beijo no pescoço dele. Como quem errou o caminho do rosto. Deixa os teus lábios tocarem lentamente o pescoço do cara. Cara, isso é uma estratégia infalível. Sabe? Você vai beijar o arroz dele e acaba beijando o pescoço. O cara automaticamente fica meio que desnorteado. Será que ela beijou, principalmente quando é ficante, ou uma pessoa que tu vai estar conhecendo, tá? Ou muitas vezes um cara que tu tá ficando já, é bom. Mas aquele cara que você quer deixar ele surpreso, ele vai pensar, será que ela beijou errado? Ou será que ela beijou com intenção? Essa confusão deixa o cara mais instigado, tá? Então essa é uma estratégia simples da mulher inocente com um pouco de malícia. Entendeu? Esse é o jogo. A inocente maliciosa. É esse tipo de mulher que o homem pira em querer conquistar. Aquela mulher que parece inocente, mas ao mesmo tempo ela tem uma malícia que eu não sei se realmente ela é maliciosa ou inocente. Mas numa dessas, na dúvida, eu quero descobrir. Entendeu? É isso que faz o homem enlouquecer. Seja mega inocente. Agora, se você tem a intenção de namorar um cara que você tá ficando. Diego, na verdade eu tô ficando com o cara já. Eu quero que ele me peça em namoro logo. Já tô três meses com ele, já tô dois meses com ele. Ele faz promessas, não pede namoro. Ou ele diz pra mim que não quer namorar agora. Ou muitas vezes ele se afastou de você. Parou de responder como antes. Tá frio, tá diferente. Calma que eu tenho uma solução pra você. Eu me dediquei o meu ano inteiro, passado, a criar o meu material mais novo. Que eu ensino os gatilhos mentais. Eu estudei pra caramba. Como eu estudei? Estudei muito. Técnicas, né? E os gatilhos mentais que fazem o homem pedir uma mulher em namoro rápido. É você que vai fazer ele sentir a necessidade de pedir namoro. Algumas das minhas alunas já foram pedidas em namoro com dois meses, três meses. Uma semana depois de utilizar as técnicas. Como eu vou mostrar aqui na tela. Se você quer ser mais uma das minhas alunas e ter esse resultado. Fazer parte da comunidade de mulheres que estão sendo pedidas em namoro. E depois que ele pedir em casamento também. Quero ser convidado, hein? Tá? Depois de utilizar as técnicas. Você precisa entrar pro manual do homem na sua mão. Se você quiser entrar e ser mais uma nova integrante de uma mulher que vai saber as técnicas que fazer o homem te pedir namoro. É só clicar no link que tá ali na descrição do vídeo. Ou ali nos comentários. Você vai fazer parte da nossa comunidade de mulheres. E eu vou te ajudar a fazer aquele cara ficar na tua mão. É só clicar ali e também adquirir o manual do homem na sua mão. Que você vai ser disponível todas as técnicas imediatamente. Um beijo e te espero ali dentro do material. Tchau. 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 Tchau.